Garrapreço, mulher! Não chora, Dinavéia! Trabalho a semana inteira numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei Mas não importa quando gasto, sou feliz e na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça, se bobear eu quero matar os que façam o chinelo chorar Sou meio louco, bagaceiro e bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero o trago de graça, se bobear eu quero matar os que façam o chinelo chorar Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Encosta tua cabeça no meu ombro Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagaléio te consola Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagaléio te consola Fui criado meio chucro e não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado Eu boto fogo no ninho Eu já fiz chover três dias Só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceiro E bebo um pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se bobear eu quero batasca e faço o chinelo chorar Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagaléio te consola Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagaléio te consola Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagaléio te consola Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Me desculpe se eu te espolei com as minhas esporas Não chora, minha China, Dinavéia! Não chora! Encosta tua cabeça no meu ombro E esse bagaléio te consola Não chora, minha China, Dinavéia! Por que tu chora? Não chora, minha China, Dinavéia! Semana com as minhas esporas